Seis times entraram em quadra nesta tarde, mas a gente vai começar pelas meninas. A partida preliminar de hoje foi no litoral. Em quadra as meninas de Paraty jogando de uniforme azul contra a equipe do Real Mambucaba de Angra dos Seis. Técnica, talento e muitos elogios da torcida nesta tarde de sábado no litoral. É um jogo bom aí, tá top. Belo time, estamos aqui para incentivar o esporte feminino também, não só o masculino. E é isso, um grande jogo. Essa troca de experiência das preliminares da Copa Rio Sul de Futsal faz toda a diferença para a trajetória das atletas. Os meninos também estão tendo esse poder agora e é muito importante para elas também conhecer outros times e estar na atividade. Rivalidade só por conta do placar. O que as meninas querem é vencer o preconceito e crescer cada vez mais dentro do esporte. Meu sonho é ver o futebol feminino crescer no país. Hoje a gente está aqui lutando com as meninas de Paraty. Não só aqui em Paraty eu quero essa visibilidade, eu espero que no país todo, porque infelizmente a gente vive num país que é o país do futebol masculino. Não é o país do futebol feminino. A gente ainda sofre muito preconceito com isso. A Loreani conseguiu. Chegou a jogar em outros times da região, do país e até na Suíça. E hoje estou aqui trazendo um pouco da minha experiência, que eu passei lá fora, pelo resto do Brasil, para outros times também da região, até mesmo Pérolas Negras. Já joguei por lá também. E estou aqui trazendo um pouco da minha experiência para as meninas. É um integral bem alto que a gente está aqui no sul do estado. Está sendo muito bom para as meninas, para a modalidade. Potência, talento e muito incentivo. Principalmente o de quem já está dentro das quatro linhas. Durante o trabalho, na rua, onde eu encontrar uma menina, eu pergunto, joga bola? Não joga? Tenta, vai lá. Eu incentivo bastante as meninas mais novas a seguirem carreira e investirem nisso. Cada semana a gente recebe uma, duas meninas novas nos treinos. Então, o futsal feminino está crescendo muito na região e Paraty está nesse embalo aí. Tanto que essa equipe foi terceiro lugar no Rio Sul Feminino. Tchau. Tchau.